Olá, minhas queridas amigas, estamos aqui nesse momento da Alhambra para falar do mês de junho, onde comemoramos o mês da linfangioleomeumatose. Estamos num momento especial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por causa dessa pandemia. Então, nesse momento, a melhor recomendação é para ficar em casa, mas fiquem em casa, façam exercício em casa. Andem no corredor, andem numa esteira, façam bicicleta, façam exercício, mantenham-se fortes, não percam a sua capacidade pulmonar e, precisando, entrem em contato com os seus médicos para podermos evitar qualquer complicação respiratória. Felizmente, até o momento, não temos nenhuma informação de que alguma paciente nossa tenha sofrido quadros mais graves. Então, estamos juntos e esperamos que o ano que vem nós possamos comemorar de forma diferente.